É com um enorme prazer que eu apresento as contas. Eu coloquei a 2011 e 2012, foi o último bienio. Então, há dois anos apresentamos as contas do primeiro bienio, na qual eu fui presidente, que foi 2010 e 2011. Agora a gente apresenta 2011 e 2012, já que em 2013 o balanço ainda não está fechado. Mais uma vez, eu, de uma forma muito emotiva, quero agradecer por esses quatro anos que eu estive à frente na presidência da Abrela. Foi um grande aprendizado, acho que um dos maiores que eu já podia ter. Eu não esperava que seria tão enriquecedor ser presidente de uma associação como a Abrela. Eu aprendi muito e espero ter feito e ter dado o meu melhor àquelas pessoas que, nesses quatro anos, necessitaram da Abrela. Eu procurei dar o melhor de mim, aprender e ensinar e, de alguma forma, gerir, se assim a gente pode dizer. Agradeço a diretoria que esteve comigo, que estava ao meu lado para tudo, que foi a Fernanda, que era vice-presidente, a Patrícia, que era diretora secretária, a Adriana, que era diretora financeira, a Marcela, diretora jurídica, e o Miguel, que já era o diretor científico. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito por essa oportunidade. Então, vamos às contas. Aqui está a diretoria, então, como eu falei, a diretoria deste bienio. A equipe da Abrela, que o doutor Acari apresentou, e estão todos aqui, que são a linha de frente da Abrela, existe uma diretoria, existe um conselho, mas, quando vocês precisam de alguma coisa e ligam ou vão ou mandam um e-mail, são essas pessoas que prontamente atendem a vocês de segunda a sexta em horário comercial. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a elas. Vamos lá. Finalizamos, então, 2011 com um ativo circulante de R$ 150.579,69, sendo bens imóveis R$ 160.170,46 e bens imóveis R$ 21.697,44. Finalizamos dezembro de 2012 com um ativo circulante de R$ 294.312,78, sendo bens imóveis a mesma quantia e bens imóveis R$ 33.262,44. A Abrela permanece com o mesmo objetivo de congregar, integrar, assistir, orientar e apoiar os pacientes de esclerose lateral e biotrófica no Brasil. Também promover a conscientização e dar informações aos pacientes, seus familiares e seus cuidadores, e angariar fundos para a realização de pesquisa e apoio ao paciente e ao familiar. A Abrela trabalha com assistência social, orientação, entrega de material informativo, visitas domiciliares quando há necessidade do paciente. Em 2012, emprestamos 109 equipamentos, doamos 239 insumos entre equipamentos especiais e outros. Dessa forma, realizamos em 2013 atendimentos de 478 pacientes, 1.335 familiares, 510 profissionais da área da saúde, outras pessoas que não têm uma relação direta com a esclerose lateral miotrófica, foram 93, totalizando 2.416 atendimentos. Isso não seria possível que a Abrela funcionasse se não fosse os voluntários que fazem a captação de recursos para que mensalmente a Abrela honre as contas e a Abrela possa prestar esse serviço. Então, temos aqui, como a doutora Cari já falou, a Maria Grazia, a Cláudia, a Nilde, a Maria Pazetti, que são as pessoas que realmente encabeçam fazendo eventos como este, por exemplo, um evento do Guido Tótoli, que é um ceramista que nos ajuda anualmente, e outros eventos que são feitos durante o ano. Em 2012, participamos de um aniversário solidário ou vários eventos de captação de recursos e um lançamento de livro. Foram feiras, simpósios, prêmios, reuniões, reuniões com deputados, justamente para definir as coisas. A gente precisa também deste contato com a classe política. A gente está aqui no terceiro setor, mas é importante que esse contato seja sempre feito e aulas. As parcerias da Abrela hoje são com a equipe multidisciplinar da Unifesp desde 2001, com o setor de medicina paliativa da Unifesp desde 2009, projeto Amicão desde 2005, o projeto dos cães terapeutas, o Departamento de Serviço Social da Unifesp, o Instituto de Psicologia da USP, com o projeto Apoiar, o Instituto Paulo Gontijo, que é responsável pelo fomento da ciência nacional, pela Academia Brasileira de Neurologia, no Departamento do Neurônio Motor, a Associação Procura da ELA, J. G. Moria, que nos dá muitos descontos com os ambus, setor de medicina paliativa, Boutique Claudete Deca, Guido Tótoli, Vieria Percussi. Agradecemos a todos esses parceiros que estão conosco já há algum tempo. Também temos patrocinadores, a Renova Resíduos, Invel e a Zopone Engenharia e Comércio, que nos ajudam, e o grupo de voluntariado da Abrela Maria Grazi, na coordenação deste grupo. Então, eu vou apresentar agora uma estatística um pouco maior, que abrange esse bienio. Em 2012, foram 771 atendimentos de pacientes, 2.641 familiares, 1.172 profissionais, outras pessoas, 84, totalizando 4.888 atendimentos feitos pela Abrela. No primeiro semestre de 2013, foram 478 atendimentos, 1.335 familiares, 510 profissionais, são 2.416. Sabendo que destes, em 2012, 2.245 pessoas fizeram o primeiro contato com a Abrela, 253 se cadastraram, enviamos material a 221 pessoas, emprestamos 109 equipamentos, doamos 239 equipamentos, demos informações a 1.886 pessoas, encaminhamos a outros serviços de parceiros, 258, foram 1.370 e-mails passados, atendimentos outros 805, foram 4 reuniões, 10 avaliações sociais, totalizando 12.245 expedientes da Abrela. No primeiro semestre deste ano, tivemos 162 pessoas como primeiro contato, cadastramos 133, enviamos 122 materiais, emprestamos 71 equipamentos, doamos 178 equipamentos, demos informações a 872 pessoas, encaminhamos 146 pessoas, foram 783 e-mails, em outros atendimentos, 479, 4 avaliações sociais, 3 reuniões, e 5.900 malas diretas. Então, a Abrela hoje conta com duas assistentes sociais, uma assistente administrativa, são duas estagiárias, 10 voluntárias, 5 diretores e um presidente. A equipe multidisciplinar, que muitos de vocês são acompanhados, que é da Unifesp, são dois neurologistas, dois fisioterapeutas motores, três fisioterapeutas respiratórios, uma fonoaudióloga, três nutricionistas, cinco psicólogos, um enfermeiro e um clínico geral. Depois de tantas contas, eu agradeço a vocês por todo esse tempo e por toda essa parceria, e aproveito para desejar um Feliz Natal, boas festas para todos que estão aqui. A gente ainda vai se ver bastante durante a manhã, principalmente pelas aulas que virão pela frente, como a doutora Cari falou, vai um bom tempinho ainda sentados, mas, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Eu gostaria de agradecer com o presidente desse conselho a esse trabalho maravilhoso feito pela Tatiana e a sua equipe toda dentro deste bienio que passou. Então, uma salva de palmas para a Adriana e toda a equipe dela, por favor. Obrigada. 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 Obrigada.